Vamos sair da depressão, assiste um Jeff perdendo, fica aí Vocês saem da depressão e eu entro em depressão, olha aí, olha aí Não tá certo não, isso Sorteia pra interesseiro, Jeff, quer de boa? Não, que interesseiro, velho, que a galera quer skin, velho Porra, até eu, velho, até eu que tenho tickets Se eu ver que tem uma live fazendo sorteio, eu vou, opa, sorteio, é isso mesmo? Tô aqui, papai, ó Sou seu inscrito desde 1997, viado Porra, qual é, eu lembro, você lembra, não, aquele dia, seu nascimento, porra, eu já tava lá torcendo por você, velho, maior fã Na moral Ei, dá uma, faz um mangue aí, velho, professor, que é esse sorteio aí Tá louco, é sempre bom, ó De graça, até injeção na testa De graça, até injeção na testa De graça, até injeção na testa Fique prontinho Amo, Live D10, tanto rede Pô, porque Live D10 é live mais longa, né Tem como estressar não, estressa mesmo Me deixa você atingir Amo, Alho, 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 Alho o que é que eu tô indo para o segundo sorteio para a gente já partir para o terceiro todo dia três sorteios em fora lá da cílias que entrar um pouquinho aqui por faz uns dois ou três dias não faz dois três dias com um jogo da cílios como o cara fica muito guia você jogar com um herói você vai usar esse eu você acha que você tá com outro sei lá pelo menos eu sou muito bugado aqui deu o maluco da bolinha puta que o pariu tá pelo menos um morre aqui nesse carai não vai base não vai morrer seu lazarento E aí E aí E aí E aí E aí Boa vou 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 garoto Nice já tô subindo aí parceiro pronto ontem vou ter rapidão porque eu sabia que ia dar merda para o meu lado bm Eita cabronco, não dá não para apertar esse daqui. Experiência de vida pegamos agora, viu? Pelo menos o Heir matou ali. Eu pensei, eu vou boostar esse filho da puta com a Lever. Não estou com o build ainda não para boostar ele. Mas quando tiver mais buildado, dá. Só que agora não dá não. Eu fui lá, o cara está com botas douradas já. Eu fui, tipo, tranquilo, eu vou boostar essa porra. Quero mais vídeos na Cratch. Eu vou colocar, vou colocar. Se bagaço dando like, então. Porque, ó, uma coisa que eu costumo fazer. Na verdade, todo youtuber faz. Quando algo dá certo, ele faz mais daquilo. Quando não está dando tão certo, ele diminui. Por exemplo, gameplay de Teo Andas lá no canal. É raridade de vocês verem. Por quê? Porque não dá muito certo, velho. Tipo, bota o gameplay de Teo Andas. É gameplay que quase ninguém gosta de ver. Então tem, sei lá, cara. Três vezes menos visualizações do que gameplay com outros heróis. Está entendendo agora, né? Aí, não vale tanta pena eu estar colocando gameplays com Teo Andas. Eu acabo deixando-a de lado. Na Cratch aconteceu o parecido também esses dias. Tipo, eu vi que ele estava tendo menos visualizações com outros heróis. Isso acaba deixando, fazendo com que eu deixe de jogar, de gravar com alguns heróis. Fica aqui. É aqui que eu quero você, sua Kenja. O Mago vai descer. Eu tenho que me preparar para ele. Deixa eu pegar aqui. Dei a vida dele. Caralho, eu errei. Eu errei, eu errei, eu errei a ult. Dá para ter lascado ele, eu mesmo. Vamos ver se o Heise consegue descer aqui para me ajudar a pegar esse drago. Pronto, dragão nosso. Então, galera, desbagaço o dedo nos vídeos. Os heróis que vocês curtem ver gameplays. Para saber qual herói é aí que a galera gosta mais de ver. Cadê, cadê, cadê? Cadê? Tem que chegar bem, tem que chegar bem, tem que chegar bem. Caralho, borracha. Venha, fodido. Venha. Venha. Caralho, torre lá embaixo caiu, velho. Caiu o torre no mid, caiu o torre na bota, caiu o torre no mid. Deu bom para eles, no fim das contas. Consegui lascar os caras, mas... Quem se lascou, no fim das contas, foi a gente. Perdemos muita torre. Deu ruim, pai. Joga uma de Kiknak, joga sim, meu querido. Hoje é live de 10 horas, vai dar para jogar quase tudo. Vamos tentar lascar a vida de alguém aqui, cara. Vai, meu querido. Ah, merda. Ela ia para lá, ela me beitou, velho. Come on, eu vou ao meu caminho. Puta que o pariu, hein, mãe. O cara usou em estante ali, foi. Tem estante? Tem estante, velho. Ferrou, maluco. Como é que tá o erro? O erro tá indo, vai. Tá indo, tá indo. Todo mundo tá bem, cara. Todo mundo tá bem. E como temos Haas e Violet, vamos crescer muito no jogo. Tem que pegar essa Whisper, velho. Vioma, sei lá. Puxar demônio é GG. Cara, eu não fiquei muito desconfiando de puxar demônio ali, não. Porque a nossa equipe tava recuando. Tava em desvantagem. Então eu não ia levar tão rápido assim pra dar tempo, tá ligado? Eu até cogitei a possibilidade, mas não ia dar certo, não. Pronto. Por aqui tá tudo tranquilo. O Brom Vale tá informado lá embaixo. Estamos crescendo. Nossa compra é muito late game. Só preciso encaixar uma boa ult ali. Perfeita. Tá promoting esse inimigo! Perfeita o primeiro inimigo! Putsa! Putsa! O Barça! Em casa do Brasil! Vem da volta! Mb approache! O API pyramid pula Fusat Vale de fora! Asian dev mestrado! E aquele outro inimigo... E que cadê? eu não deu para matar eu podia ter fugido antes mas tá aguardando o último time de bosta que falou que me botou um gol foi o que é o pior cara do time é o que mais reclama eu não entendo que todo mundo tá bem só quer dizer o seu suporte que tá mal lá 06 existência ele tem mas tá 0303 existência pouca assistência para 17 que o é pouco vai pouquíssimos puxa aí que eu vou proteger a t2 ali ainda bem que eu usei a ult balde não ia me prender de virada não galera só segurar só segurar só segurar isso explodira por aqui embaixo nossa também daquela prova maluco outra tropa aqui caralho tá chegando todo canto e agora esconde esse filho da puta não foi que no ele game não apesar que o vitor também bateu ali junto então ajudou no dano já passou 0 agora será entrou nele meu parceiro a gente da boca grande do beção meu parceiro o preço de quilo e agora o mundo bem bem para derrota não é porque o cara falou assim a desgraça de time eu falei todo mundo tá bem só ele tá mal na partida primeiro então quem é desgraça do time ele não pode reclamar pra lá vocês tem que subir tá ligado né bora limpar para isso velho não tem porque ficar todo mundo junto no mídia não limpar porra das eleições para poder avançar ali velho bora 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 ae carai eu acho melhor direto bicho deixa eles fazendo ali com o tempo aqui e aí e aí e aí eles levam lá de boa e aí 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 o e aí e aí e aí o o o o o de um jogo muito segurou um tempinho bom mas não 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 ganha não virada cara aí respeita o moda se vai porra haha galera foi um jogo meio torto e suporte ali xingando o time sendo que ele era o pior só se ele virou a situação de jogo mas naquele devido momento ali ele era o pior da equipe tá xingando o time tá ligado essa tem que ir pro canal lá se você espera então tem que ir o editor coloca isso aí no canal é pedido meu não é pedido da galera da live então vamos embora para ver o mvp foi do raiz muito merecido o raiz jogou muito desde o l game do início do game até o final ele jogou bem eu tive vontade de participação de 60 por cento meu frag final ficou de 12 barra 5 barra 5 o raiz ficou 6 de tirar a câmera aqui ó preste chutos é o raiz o raiz ficou 6 barra 2 a parte 6 barra 2 a o erro ficou 3 barra 5 com 11 assistências então o erro ainda ficou na frente do suporte o suporte ficou com menor pontuação mesmo como já esperado mas a participação foi a da foi a minha com 60.7 e tive 22% dano causado é isso aí galera essa parte foi gravada ao vivo na nossa live da steencraft se você não acompanha primeiro link aí na descrição segue lá adiciona o link nos seus favoritos no navegador do seu pc e se tiver pelo celular meu parceiro baixa steencraft beleza no seu aparelho faz o cadastro e lá você pode acompanhar a live todos os dias segue aí também no instagram jeffiolves e soltei tamo junto meu parceiro até a próxima tchau mas a galera da live continua parceiro vamos para mais jogo